E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha paz e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a consequência da desobediência fez Jonas entrar no ventre do inferno. É a dimensão do impossível. Você está pedindo milagre e está ficando pior porque Deus está produzindo a plataforma do milagre. A pior deficiência é a deficiência moral. É a deficiência de caráter. É a deficiência psíquica. A igreja impactando a cidade. De 5 a 12 de julho. E no dia 11. Noite da Juventude. Uma programação especial para os jovens com Marcos Brunet. Eu quero dar umas características de esta generação que creem que o corpo de Cristo está sendo formado, não só para que vayamos ao céu, mas para que Jesus se manifeste aqui na terra. Vale a pena prosseguir. Vale a pena conquistar. Vale a pena investir. Vale a pena planejar tudo com a promessão do Pai. Vale a pena o ouvir. Vale a pena o ouvir. Vale a pena dedicar. Vale a pena o ouvir. Vale a pena o ouvir. Vale a pena.